Olá, você que acompanha o Jornal da Onda, hoje eu estou aqui no projeto Reconstruindo Vidas e aqui do meu lado, o produtor cultural Jordani Macedo. Jordani, conta pra gente aí um pouquinho dessa nossa visita e dessa história aí do Menino Maluquinho. É um prazer poder vir aqui e trazer. A gente tá com esse gibi que em 2016 eu liguei pro Ziraldo e falei assim, Ziraldo, eu queria fazer duas propostas a você. Uma que nós vamos tirar a panela do Menino Maluquinho da cabeça no gibi e a outra que eu queria fazer uma homenagem pra ele. Então ele achou bem engraçado e me chamou de doido. Eu falei, não, doido é você que põe uma panela na cabeça, não é verdade, do menino? Tirando a panela a gente vai conseguir que as pessoas se juntam em volta da panela e depois que a panela estivesse vazia a gente fizesse uma campanha de doação de alimentos. Então foi isso que aconteceu e ainda tive a grande sorte de poder escrever todo o argumento. Então o que que acontece? O menino maluquinho vem aqui e visita a pimenta. É incrível, né? A gente poder trazer uma literatura que é muito contemporânea da nossa época e que ele possa visitar a nossa região. Então assim, eu tô muito feliz e mais feliz ainda de poder dividir essa oportunidade com as crianças nesse projeto. Bacana. Então hoje aqui no projeto Reconstruindo Vidas, você vai fazer a doação desses gibis. Isso, e contar um pouquinho da história, como que foi chegar, né? Eu acho que é tão importante a gente talvez mostrar que é possível alcançar os sonhos e que não há barreiras. Netinho, eu gostaria que você nos falasse aí o que que os meninos aqui do projeto Reconstruindo Vidas ganham aí com esse presente aí. Muito bom. É um prazer a gente receber o Jordânia aqui, né? Um do Oeste. Essa história do menino maluquinho, né? Ela é incrível pras crianças e conhecer mais um pouquinho, né? De uma... de outra história, né? Que vai ser apresentada pra eles. Vai ser muito marcante, né? Eles já estão empolgados pra receber esses gibis, né? Foi só comentar, eles estão aguardando. Então vai ser um marco muito bacana na vida deles, né? Poder conhecer um pouco mais desse trabalho do Jordânia. E eu gostaria de saber, já que tem menino maluquinho em Pimenta, tem menino maluquinho ou outros projetos aqui na região? Ah, tem sim. Tem outros projetos, sim, pra acontecer aqui. Em 2022, a gente realizou em conjunto com a Prefeitura de São Roque de Minas um evento. É o Meio de Minas que já acontece na Praça da Savassi. Ano que vem vai ser a quarta edição. Então a gente acabou acontecendo a primeira edição circulação em São Roque. Então a gente pretende rodar por toda a canaça e ampliar. Nessa ocasião nós criamos a Rota do Queijo. É um projeto incrível, interativo, que as pessoas conseguem navegar. Passando por placas, por QR Code ou acessando via internet, ela consegue resolver pra onde que ela tem interesse de visitar, qual que é o queijeiro e sair navegando. É bem interessante. Interessante.